Bel Kutinev, Monique Cury, Bete Goulart e Nissete Bruno, Giuseppe Euristanio, Everton de Castro, Daniel Filho, Suzy Rego, Nívia Stelman, Lisandra Souto, Larissa Manoela, Eliette Cigarini, Guilherme Piva, Marcos Breda, Narjara Tureta, Ingra Liberato, Nuno Leal Maia, Micaela Góes, Nica Bonfim, Nico Puig, Patrick de Oliveira, Carla Dias, Silvia Massari, Carolina Aguiar, Rodrigo Veronese, Flávia Monteiro, Inês Galvão, Giovanna Gold, Cláudia Mauro, Gisela Reima, Renata Castro Barbosa, Patrícia Travaços, Felipe Fulgose, Marta Mellinger, Fernanda Muniz, Pedro Lemos, Maria Padilha, Davi Cardoso Jr., Susana Ribeiro, Tadeu Menezes, Felipe Martins, Raquel Ripani, Tadeu de Pietro, Juliana Martins, Henrique Faria, Daniel Ávila, Evandro Mesquita, Dionísio Neto, Bruno Padilha, Carolina Kestian, Maria Clara Matos, Mariana Ren, Gilberto Torres, Pierre Bittencourt, Rodrigo Lopes, Daisy Braga, Roberta Cipriani, Teresa Seibletz, Bia Sion, Eron Cordeiro, Guilherme Leme, Julia Lennertz, Talita Castro, Andréia Veiga, Gil Costa, Regina Volpato e Paulo Betti.